Música Desirio Oliveira aqui na área, que zorra essa começando, só vem, só vamos e é o seguinte Pela primeira vez na Barra da Tijuca, vamos mostrar toda a tradição dos circos italianos aqui no Circo Robatini Vamos mostrar tudo pra vocês, gente, muita emoção E olha, eu acho que eu vou pagar um mico no palco, eu acho, eu estou só achando, beleza? Então fica aí até o final, que vocês vão ver muita coisa bacana que eu vou mostrar pra vocês Circo tem pipoca? Tem pipoca Circo tem cachorro quente? Tem cachorro quente Circo tem muita coisa legal pra comer Circo tem churros? Tem churros? Eu vou comer, eu vou engordar hoje aqui, eu não quero nem saber E fica aí comigo, tá bom? Só vem, só vamos Vem, 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 vem! Adoro o Circo! Música Bora comigo que zorra é essa aí agora, entrevistando o casal que é o dono de tudo esse negócio aqui, gente Vem comigo, vem comigo! Vou fazer uma pergunta pros dois A gente vai começar assim, olha, a gente começa fazendo uma pergunta, qual é a zorra da vida de vocês? Quando a gente fala qual é a zorra da vida de vocês, assim, o que que dá prazer pra vocês? Vamos começar por aí, depois a gente vai deslanchar aqui, vamos falar do circo, do que que tem por trás do circo, peraí Olha, no nosso caso, acredito que seja um dela também, mas vou dizer por mim, é o circo cheio A plateia vindo em peso, é vibrando com o espetáculo, é o espetáculo agradando crianças, adultos Isso é o que nos motiva, é o que nos move a levar tudo isso aqui pra frente É isso? É isso aí, com certeza, é isso mesmo É saber, né, que... levando alegria e a gente saber que... que traz alegria pra família, né? Porque nós somos família, a gente tem nossos filhos e a gente saber que é de família pra família E por falar em família, ela falou de uma coisa muito interessante, muito importante Primeiro que aqui, eu estive hoje aqui, assisti o espetáculo e vi que vem muitas famílias E eu acho isso muito importante A gente sabe que o mundo digital tá tão aflorado e a gente não pode deixar isso interferir nessa coisa pessoal E o circo é muito... traz muito isso, né? Essa coisa do dia a dia, do pessoal, da família estar junto e curtir o dia a dia E curtir... fazer rir, fazer rir junto E por trás disso tudo que a gente mostra pro público, que vem com a família Existe a família do circo e existe a tradição do Robatini, da família Robatini Aqui eu tô falando com o Jonas Robatini, que é de uma família tradicional dos circos italianos, né? Isso que traz essa tradição dos circos italianos, né? E aí eu gostaria que você falasse dessa tradição do circo e o que tem por trás disso tudo que a gente tá mostrando pra vocês Vocês que estão aí do outro lado, vocês só veem... A gente costuma falar assim, quem vê a beleza não vê os corres E aí vamos falar dos corres, do que tem por detrás, da tradição e de tudo isso, né? O que é o trabalho de viajar junto, da família, dos filhos E aí a gente já vai participar aí que eu quero falar contigo Gente, ela não costuma dar entrevista, mas Desirio Oliveira pega sempre a esposa Porque quem manda nisso tudo é sempre a mulher, né, meu amor? Dá licença, eu falei pra ele, eu não posso deixar de entrevistar a tua esposa, meu amor Tem que pegar ela pra falar, mas daqui a pouco eu vou falar com ela, vamos falar com ele aqui Então fala dessa tradição da família Robatini Então, eu represento hoje a sexta geração da nossa família Que chegou no Brasil por volta de 1880, na época da imigração italiana Eram saltimbancos que viajavam nas praças com carroças, os ursos, os bailarinos, animais em geral E até chegar no modelo de hoje de circo Então, acho que essa é a magia do circo, como você tava falando no começo O circo, o espetáculo circense basicamente não muda, né O que muda é a estrutura, é a forma que você recebe o público No nosso caso, é um circo realmente a nossa família trabalhando em prol da alegria da sua família Então, acho que isso que é a grande magia do circo É você poder trazer hoje seu filho Pra relembrar aquela memória afetiva que você teve Quando você esteve lá atrás em algum circo na sua infância com seu pai, com sua mãe E hoje você poder trazer seu filho Então, essa é a grande magia do circo É por isso que o circo tá aí até hoje rompendo barreiras da mídia digital E o celular, computador, internet E o circo continua E o quanto isso é importante, né E seu pai trabalhando aqui com você também, né Sim, a nossa família inteira é circense Não tem um que não seja Acho que uma das maiores famílias circenses no Brasil hoje é a família Robatini Que legal, gente E pra mim, pro nosso programa aqui pro canal TV Maxi É um prazer estar cobrindo vocês aqui hoje Eu vou vir semana que vem com as minhas crianças, tá E outra coisa, já comi um monte de coisa ali, tá aí de graça Abafo caso, gente Olha, deixa eu falar aqui com quem manda em tudo nesse negócio aqui Nathalie, primeiro de tudo Quero te agradecer de você estar fazendo essa entrevista com a gente Eu sei que você não é muito de falar Mas vai falar com a gente hoje E eu quero te perguntar uma coisa assim Que é uma curiosidade minha E eu acredito que de muitas mães também Existe uma lei que muitas pessoas não sabem Quando vocês viajam muito, né Nos colégios, né Quando você tá viajando Existe uma lei que é obrigatório Explica um pouquinho sobre isso Pra quem tá em casa entender Pra que tenha matrícula nas escolas Tem uma coisa sobre isso A gente tem uma lei que ampara todas as crianças circenses Não é só as circenses, né Filhos de militar Todos os itinerantes Que acolhem as crianças de circo Mesmo que aquela escola... E a escola mais próxima do circo, lembrando Por exemplo Ah, não tem vaga Não, eles têm que achar uma vaga da escola mais próxima São obrigados A achar essa vaga pra crianças circenses São totalmente assim... Pelo menos pra mim, né Eu não posso dizer que eles não são acolhidos Às vezes tem os desinformados Que às vezes eu chego e eles falam Mas como assim? Agora, final de ano, ano, meio... Diretores que não sabem, né Exatamente Às vezes não chega na diretoria Mas uma secretária, né Que ainda tá desinformada Não, tem a lei A gente tem... A lei eleva Tem muitas mães que tem essa lei impressa Hoje em dia o celular Nem precisa de impressão mais, né Na minha época tinha Mas hoje em dia já não tanto Meus filhos hoje já não estudam mais Porque a minha filha já tem... Vai fazer 19 anos O meu filho tem 25 anos Então eles já não estudam mais Já se formaram E você foi mãe novinha, né Fui com 17 anos Caramba Porque você é uma menina Você é bem novinha Vocês são novinhos, né Não, ela é novinha Aí é isso Então assim... E são acolhidos aqui no circo A gente tem as crianças, né Eles frequentam... E tem mais famílias aqui Com crianças também Tem, tem mais famílias A gente tem em torno aí De seis crianças hoje Olha No circo Ah, legal E aí falando sobre isso, né De vocês serem pais mais novos, né E tudo mais Vocês se conheceram Vamos falar Vamos romantizar aqui o negócio É, musiquinha, Rafa Musiquinha, musiquinha Essa história é interessante Vamos, musiquinha Vamos Quem vai contar? Quem vai contar? Você vai contar? Conta Como vocês se conheceram? Quero saber No circo do tio dela Então você também vem de circo? Isso, eu nasci no circo Olha É, e tem isso também Deixa eu fazer um adendo aqui Pessoal de circo acaba namorando pessoas de circo, né Isso? 99% das vezes 99% Né? Então, me conta, me conta Assim, o circo do tio dela Foi um dos maiores circos do Brasil O circo de Roma na época E meu pai trabalhava lá E os pais delas trabalhavam Família italiana também Também Trabalhavam lá Tem cara de italiano Era Robatini também Era Robatini também Aí, o que acontece? Nós nascemos Eu, acho que com dois anos Meu pai saiu E Começou com o circo dele Tem foto junto É Aí, o que acontece? Meu pai saiu E ela continuou no circo do tio dela A gente nunca mais se viu Por incrível que pareça A gente nunca mais se viu Nós temos parentes Que os mais velhos Que foram parando em Ribeirão Preto Fim de ano A gente sempre estava lá Mas a gente nunca se viu A gente foi se reencontrar Com vinte, vinte e um, né? É Vinte e dois É Aí, a gente foi se reencontrar E acabamos Nos casando Caramba Se apaixonaram E quanto tempo Vocês chiparam de vez? Vai fazer vinte e um Vinte e um, né? Não, mas tipo assim Vocês se viram E assim Quanto tempo Vocês já pegaram As escovas de dente E já juntaram? Acho que não foi um mês É só sobre isso, meu amor Eu falo que não é o tempo É a conexão, meu amor Não é isso? É coisa de Deus Quando tem que ser Tem que ser Ele fala que nunca pensou em casar Não queria casar Não vou casar Não vou casar Não tinha a menor intenção de casar Não Eu falo O troço não é pra mim Não era Não era baladeiro Não era Eu era quietinho na minha Mas casar não era minha Foi A gente se conheceu A ideia mudou Papai do céu, meu amor Quando o papai do céu fala Não tem jeito Ah, eu fico muito feliz E vocês aí construindo, né? Estão aí junto com o Circo Rubatini Você de frente, né? Porque, claro Atrás de um grande homem Um grande empresário Existe uma grande mulher Parabéns Eu quero parabenizar vocês O sucesso do circo Realmente é muito legal E tem uma pegada Tão interessante, gente Vocês que vão vir assistir Que é aquele circo Como ele disse É aquele circo Que traz aquela Memória afetiva Antiga Sabe aquela coisa Do saltimbanco Realmente Aquela coisa bem tradicional Que você ri De doer a barriga Você não vê mais circo Assim de doer a barriga E aqui você Eu tô falando Não fugindo do tradicional Não fugindo do tradicional Eu tô falando E, gente Eu tô falando Porque eu paguei mico Pra caramba Juro que eu paguei mico Mas foi muito bom Vou trazer meus filhos Com o maior prazer E, de novo Parabenizar vocês Dizer que vocês são Um casal incrível Que realmente A família de vocês É muito legal O público aqui Foi unanimidade Todo mundo Gente, assim Eu não tive trabalho nenhum Entrevistar ninguém Porque as pessoas Já vinham pra cima de mim Olha, eu adorei Eu não precisei nem chamar Juro Foi assim Aí sim Agora ficamos felizes Sensação de dever cumprido Isso é gratificante Pra gente Foi Isso é muito gratificante mesmo Porque a gente realmente A gente faz de coração Imaginando que Vem a vovó Vem o pai E a mãe A gente costuma dizer O circo Ele é pra família Aqui é a família E foi a família mesmo E é a primeira vez De vocês na Barra Sim, primeira vez Primeira e espero que de muitas É, espero que de muitas Ah, e só pra gente finalizar Eu sempre faço isso Né, meu diretor Sempre faço isso Eu tô finalizando Mas eu sempre puxo mais assunto Porque quando tá bom Eu sempre quero falar mais Só pra saber o seguinte aqui Vocês já rodaram o que aqui no Rio? Os bairros? Zona Norte? Onde vocês passaram aqui no Rio? Em uma turnê passada Nós passamos em Caxias Recreio Eu lembro que vocês estavam Na Zona Oeste Eu acho que eu lembro De alguma coisa assim Foi Caxias, Campo Grande Caxias, Campo Grande Recreio São Gonçalo Isso aqui, vamos dizer Na Grande Rio, né? Tem mais algum que você lembre? É, não Só aqui na Rio Grande Mas depois ali Região dos Lagos Cabo Frio Rio das Ostras E aí a gente saiu de novo Fomos pra Belo Horizonte Bom, e agora pra fechar A parte técnica Pra vocês que estão Nos assistindo Até quando? Começamos no dia 28 Aqui, né? De junho E vamos até quando? E os horários? Quem sabe disso de qual? Então, aqui estamos Previstos até dia 5 de agosto Tá Que a gente já tá com Que é surpresa A gente não pode falar É, já uma outra estreia Mas assim Tudo vai depender também Do movimento Como é que vai decorrer Quem sabe, né? A gente talvez Dá uma estendida aqui Mas ainda a previsão É até dia 5 de agosto 5 de agosto Aqui no hospital Da Barra De quinta a sexta Às 20h30 Aí sábado e domingos E feriado Às 16h, 18h e 20h30 Maravilha, ó gente E aí o seguinte Deixa eu falar essa parte Que eu já comi Um pouco de tudo aqui, né? Que vocês sabem Que eu sou meio comilona Tava bom? Tava bom Eu faço dieta, né gente? Porque a gente vive de dieta Vamos combinar? Churros é uma delícia Então, churros uma delícia Pipoco uma delícia Fala Mas no circo É a magia do circo Não engorda É Uma vezinha só Não vai engordar É, não engorda Pipoco uma delícia É, batata também uma delícia Mas o que que tem Que eu não tô lembrando Tem mais coisa Maçã do amor Maçã do amor Uma delícia Moranguinho de chocolate Mais um quichinho Pachorro quente Pachorro quente, gente Muita coisa boa Então, assim Vem com a barriga vazinha Pra você, né? Se alimentar aqui Enquanto tá assistindo o espetáculo E a pipoca vai botar toda pra fora Porque vocês vão rir É, sobre isso É nesse modelo Só vem, só vamos Então, ó Convido vocês A virem nesse espetáculo Que é um espetáculo Circo Robatini Tá bom? Prazer, gente Obrigada Eu quero agradecer o espaço Agradecer o carinho Com que você veio Fazer essa matéria com a gente Convidar o público Do Rio de Janeiro Pra que assista A nossa curta temporada aqui Porque é curta mesmo É rápido Quando você pisca Já passou O circo tá indo embora Então aproveite Traga a sua família Pra que assistam As férias estão chegando aí Já tá semana que vem Talvez Já tem férias Aproveita pra trazer a molecada pra cá Porque é diversão pra toda a família É isso, gente Vem, vambora